Realizando mais um teste de funcionamento destes dois autorádios. Cara Audio System, modelo HW26249A. Este da marca Honest, modelo TP7205. Dois aparelhos muito semelhantes em suas características e funcionamento. Uma boa relação custo-benefício. Funções de sintonizador de rádio FM, leitor de cartão e pendrive USB. Receptor Bluetooth para atender chamadas e enviar músicas no telefone. Vamos iniciar o teste com este Honest TV, modelo TP7205. Ele agora está na função rádio. Apertando esse botão aqui por 3 segundos, desliga ele. Ligando. Sintonia para frente. Manual. Sintonia para trás. Automática. Ou supecionar 3 segundos, sintonia manual. Nesse botão ANS, Auto Memória System. Aperta 3 segundos. Ele faz uma busca automática e coloca na memória as rádios de mais potência na região. Em ordem de 1 a 6. E quem está levando é você. E as... E vai levar. E fica na Avenida João Sacavento. Cartão SD. Tchau, tchau Mesma função nessas teclas, adiantar a música e atrasar a música Nessas teclas que eram memória de 1 a 6 no rádio, agora são pausa Introdução, ele toca só introduções de cada música do cartão Repite, repete sempre a mesma música Random, busca de música aleatória dentro do cartão E aqui ele retrocede de 10 em 10 ou adianta de 10 em 10 músicas Tudo isso dentro do cartão SD As mesmas funções vão ser obtidas no pendrive Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Auxiliar Auxiliar, que é essa entrada P2 localizada logo abaixo do conector USB Pode ser inserido a saída de som de algum equipamento, como o telefone Através de um cabo P2-P2 nessa entrada E vai ser reproduzido som nos alto-falantes do carro Com o controle de grave, média e agudo Que o próprio aparelho já tem Vamos para a função agora, Bluetooth Emparelhamento do telefone Telefone já na função Bluetooth Ligar o Bluetooth do telefone Fazer uma pesquisa para o dispositivo No caso aqui ele achou os dois aparelhos Vamos ver se é esse carro Bluetooth o primeiro Vamos tocar uma música Vamos tocar uma música As funções de adiantar e retroceder música A música pode ser feita no telefone ou no rádio Pode ser feita a chamada e atender ligações também A música... Música Serviço não disponível Esse telefone está sem chip, foi só bater um teste para mostrar como o aparelho faz e recebe chamada Os controles de grave, médio e agudo são selecionáveis no botão central apertando no centro aqui é grave, mais batida ou menos Agudo Balanço, na direita e na esquerda Loadedness, reforçador de grave até metade do volume Ligado Ligado E aqui um localizador interno com diversas opções Pop, Rock, Class, Jazz Flat que é plano Ou volta do parâmetro original Ou seja, do modo usuário Quando você mesmo requer o grave, o médio e agudo Que geralmente é a melhor opção As ligações também podem ser feitas ou canceladas nesse botão modo Quando o telefone está em modo de ligação E assim encerra as funções mais importantes deste modelo Nesse botão banda você tem FM1, 6 memórias FM2, mais 6 memórias FM3, mais 6 memórias Agora vamos ao teste do modelo Car Audio System HW26249A Aqui é o modo de funções Rádio Auxiliar Bluetooth No rádio Temos aqui Auto Memória System E também um botão de banda na mesma função No mesmo local Um toque prolongado É o Auto Memória System E ele vai gravar de 1 a 6 automático As emissoras da memória Ele já gravou de 1 a 6 emissoras mais fortes que ele encontrou na região Por roda de potência Aqui também pode ser feita a seleção Manual Busca manual Ou busca automática das emissoras Para frente ou para trás Para frente ou para trás Que a pessoa Quer colocar na memória Se eu quiser botar essa na memória 6 Eu aperto 3 segundos o 6 E ficou memorizada no 6 essa emissora Se quiser retornar a memória automática É só pressionar o AMS novamente Ele fez a busca Colocou as 6 primeiras emissoras mais fortes De 1 a 6 Foi para o FM2 E está colocando mais emissoras no FM2 Aqui é o FM1 Aqui é o FM2 Outra emissora que ele achou E ainda tem o FM3 Vai de acordo com o número de rádios que ele encontrar Se ele achar ruído também Ele coloca na memória pensando em tomar rádio Aqui é a teca mute para cancelar o volume Aqui é o relógio Mantém pressionado 3 segundos o botão clock E aqui faz o ajuste da hora Mais um toque Ajusta o minuto Apertou novamente Ele já programou a hora Vamos botar um cartão Funções do cartão Pausa Introdução de músicas Vai tocar a introdução de todas as músicas que tiver no cartão Ou não Repite Vai repetir Sempre a mesma música Random Busca aleatória de música No cartão Agora vai tocar de 10 em 10 Pra trás Ou 10 em 10 pra frente Em verdade Na entrada do USB Música pra frente Música pra trás Mesmas funções Mesmas funções aqui embaixo Pausa Introdução Repeat Random Todas as funções aqui Mesmo cartão Tipo o pendrive Mesmo botão Que troca o modo Que troca as funções Ele também Atende ligações Ou cancela no No bluetooth E quando pressionar 3 segundos Liga e desliga o radio Fazer a sincronização Dele com o telefone Colocando No modo bluetooth Quando eu realizei a busca Pro outro rádio Ele já Colocou Na memória do telefone Só clicar em cima Do carro bluetooth Aqui O ícone E ele já vai parear Liga e desliga o telefone E ele já vai parear Troca de música No telefone Ou numa barriga de rádio Retrocede Ligações Ligações Serviço Serviço Não disponível Balanço Equalizador Traz esquerdo A direita Equalizador São menos funções Comparado ao outro aparelho No menu No menu De funções De áudio Balanço Equalizador Somente Quando ele está na função Rádio Não é possível Entrar no menu De funções De áudio Só no bluetooth A TV Globo E o famoso médico Drauzio Valera O outro não tem esse detalhe Foram condenados Em primeira instância A pa... Salve De lá Trata De Edit Outro Sonre É F on De Outro É In Outro A CIDADE NO BRASIL 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 O IPRIO O DINHAD NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá.